Uma chuva de lembranças E barba a minha solitão Chega junto uma esperança Pra ser calor no meu coração Voa fora do espelho Um pedacinho de luz lá A clima ainda tem seu cheiro O perfume de sedução E nessa noite embriagante Até a lua quer você aqui O paixão a gente não esconde Se não é que eu nem sei fingir Meu delírio repete seu nome Meu desejo só quer seu calor Imperfeito sou carne, sou homem Me alimento só do seu amor Do seu amor